olha que lindo esse vai dar umas bananas bonitas e os pés em baixinho maravilhoso enterrado bem profundo aí eles dão bem baixinho olha pra quem gosta de fazer doce de sidra tá carregado de sidra olha que dá uma bonita que lindas vai ter bastante sementes cada uma mais linda que a outra vamos lá pros limão agora olha os limão já estão até madurando de tanto que tem olha que maravilhoso fazer uma uma de pimenta vamos lá catar pode ser maduro e vergista pode ser pode ser tá maravilhoso tá olha que tá aqui bastante pra fazer a nossa pimenta ai rosquei esse assim tá bom essa sequinha tá fininha olha tanto que nós catamos bastante hein cuidado like e i i e e